Oi gente, vem mais um vídeo, tá? Mais uma receitinha maravilhosa pra nós e essa receitinha é muito especial porque a receitinha do canal da minha amiga é K, cantinho da K, tá? K, machada, vou deixar a foto dela passando aqui enquanto eu falo por aqui afora. Um beijo, K. Eu vi essa receitinha no canal dela, tá? E olhem lá, gente, que ela tem várias playlists, tem lá uma receita de férias com várias dicas de coisas, de comida, muita coisa bacana lá. Tem uma série, a receita de férias, filmes, séries pra assistir, receitinha, muita coisa bacana. E eu vi no canal dela esse empanado de salsicha. E como eu olhei que eu tinha mais ou menos os ingredientes, eu vim fazer pra vocês e tentar, fazer o teste pra ver se vai dar certo, né? No caso aqui, gente, a única coisa que eu não tenho aqui e que talvez, né, não sei se vai dar errado, é a farinha de milho. No lugar, eu tô trocando pelo fubá. Vamos ver se vai dar certo. Então, K, essa receitinha, ela é um pouco modificada, alteradinha, tá? No lugar de farinha de milho, eu vou usar o fubá, tá? Então, vamos lá. Vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo pra vocês poderem conferir lá o dela. E vamos lá. Eu reproduzindo a dela, mas com essa pequena diferença. Então, gente, o que é que precisa? É uma xícara de chá de trigo. Vou colocar aqui. Aí, no caso, na receita dela é uma xícara de chá de farinha de milho. Eu não tenho, vou colocar o fubá no lugar. Tá? Agora, gente, é... tem leite. Tá aqui, ó. Uma xícara de leite. O meu é desnatado. Só que é o que tem aqui. Não tem o outro integral. Um ovo. Ó. Tá aqui o ovo. E, gente, como ela mesmo diz, uma pitada de sal. Um pouco de sal. Não colocar muito, porque ela disse que ela, né, teve uma receitinha dela que ela colocou demais. Vou colocar a quantidade aqui de sal. Depois eu vou experimentar pra ver se não ficou sem sal ou salgado. Agora eu vou mexer. Vou mexer aqui. E segundo o AK, gente, mexeu, aí é só mesmo empanar, tá? Vou mexer até a massa ficar homogênea. Mexi bastante, gente. Ela ficou mais... A da cá, que eu vi lá, ficou mais mole, ó. A minha ficou mais dura. Mas dá ainda pra fazer. Porque a diferença do trigo pro... No caso, a diferença do fubá pra farinha de milho é muita. A farinha de milho é mais fina e, no caso, o fubá, ele é mais fino. A farinha de milho, ela é mais grossa um pouco. Porém, o resultado final... O resultado vai dar diferente, porque não é o mesmo ingrediente, né? Mas tá aqui e vai dar pra empanar, tá? Doeu o braço aqui, mas consegui. Então, aqui é o seguinte, gente, é colocar num garfo e mergulhar. Tá vendo? Mergulhar. O meu vai dar certo, porque ficou mais... Opa, até perdi. Ó, mas deu. É isso aqui, ó. Empanou, tá vendo? Deu certinho. Que bom. Mesmo... A largura já tá lá pronta e vamos lá pra panela agora. Bom, gente, algumas... Alguns abriram, porque a minha massa ficou mais dura e, por esse fato, ela abriu, tá? Então, façam com a farinha de milho, igual ela vai mostrar no vídeo dela. E eu vou aproveitar o resto da massa que sobrou e vou fazer uns bolinhos, né? Que eu não sou bobo. Vou deixar essa massa desperdiçada. Vou fazer uns bolinhos com ela. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu empanado de salsicha com fubá. Eu acho que o fubá fez a massa ficar mais pesada. E aí, o dela ficou mais levinho. O dela deu formato todo arredondado. O meu ficou todo bagunçado. E o meu, alguns abriu. Na hora da eu tirar a colher ou com o garfo, ele acabava abrindo. Mas eu vou usar esse restinho de massa aqui, que eu não sou boba, né? Fazer uns bolinhos aqui, que as minhas sobrinhas não querem chegar da escola. Elas vão chegar a varada de fome. Elas comem, eu como. O Edê come. Todo mundo come. Jogar fora, nós não vamos, né? Então, fazer uns bolinhos com essa restinho de massa e vou mostrar pra vocês agora como é que ficou o meu empanado de salsicha. Como eu disse pra vocês, olha, alguns abriram, tá vendo? Pelo fato de eu ter a massa ficado mais grossa, mais dura e escorreu, né? Não ficou como o dela. O dela, ó, cobriu todinho, foi todo redondinho. O meu, tá vendo? Alguns abriram. Principalmente na hora de eu tirar do garfo, aí, quando eu sei isso aí. Mas nós vamos comer do mesmo jeito. Ficou bonito do mesmo jeito. Pra mim, tá maravilhoso. Eu como várias fases na hora de comer mesmo, então, não tem problema. Mas olhem lá o vídeo dela. E na próxima vez, eu vou usar a farinha de milho, como ela usou. Com certeza, a massa vai ficar mais leve. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar nos vídeos. E ir lá conhecer o canal da Ká, tá? Ká lá de Joinville. Beijão, Ká. Olhem o vídeo dela lá, inscrevam no canal dela. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, tá aqui, gente. Ficou, olha, bem crocante, tá? Dá um trabalho pra fritar. Quanto mais duro ele tiver... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.